Muito obrigada, Sra. Presidente. Como disse, vamos dividir a apresentação, as questões com a deputada Sônia Correia. Eu quero começar por cumprimentar o Dr. João Golão e o Dr. Manuel Cardoso pela excelente, não só a apresentação, mas também pelo excelente relatório, mais uma vez aqui apresentado, que está assente em estudos muito credíveis, o que introduz um grande rigor a tudo o que se diz e que nos permite uma grande comparabilidade também dos dados com o contexto europeu e a esse nível. Cumprimentar também a Alexis Guzdil, caríssimo amigo, o Diretor do Observatório Europeu das Drogas e da Tóxica Independência, e o Sr. Diretor da Polícia Judiciária, cumprimentar também as Forças de Segurança e todos os parceiros aqui presentes. Não posso deixar de saudar o Dr. João Golão pela presidência do Grupo Pompidou, que muito nos orgulha e continua a colocar Portugal num patamar de referência mundial elevado no que diz respeito a esta matéria. Um cumprimento também muito particular a todos os técnicos do SICAD, saudá-los pelo trabalho que têm realizado, sobretudo pela resiliência, sabemos que passaram momentos de grande dificuldade por causa da indefinição da estrutura orgânica, que ainda não estão completamente resolvidas essas questões, mas tudo leva a querer que brevemente tenhamos um novo modelo organizacional que vai ao encontro das vossas expectativas, e ainda assim saudá-los, porque mesmo em momentos de dificuldade, não perderam o cerne desta política de estratégia da droga, que foi a estratégia integrada, que era ao nível da prevenção, do consumo, da dissuação, das CDTs, da redução de riscos e da reinserção. Portanto, a essência da política manteve-se, pese embora todas as dificuldades organizacionais pelas quais passaram ao longo destes anos, e portanto, saudá-los por isso. Não posso também deixar de referir, Sra. Presidente, que este ano fazemos 20 anos da Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, portanto, é uma altura muito particular para Portugal, e diz-nos a todos muito, e seguramente a mim e à Sra. Presidente, estivemos na linha da frente da execução destas políticas da altura, também conjuntamente com o Dr. João Golão, o que muito nos orgulha. Foi uma estratégia em boa hora, assim desenhada, ousámos, foi muito criticada, mas hoje é uma referência mundial da qual muito nos orgulhamos. E no quadro desta estratégia, este equilíbrio que se tem feito entre a redução da oferta e a redução da procura, é o equilíbrio que nos tem permitido manter níveis de prevalência abaixo da média europeia, pese embora, claro que não gostamos de ouvir isto e de constatar isso, a cannabis, o ecstasy e a cocaína continuem a aumentar de ano para ano. Ou seja, há aqui um elemento que registramos com particular apreço, o facto de nos mantermos abaixo da média europeia, mas não podemos deixar de restar o aumento. E a primeira pergunta que lhes fazia, pese embora, tudo o que têm feito, e foram tantas áreas e as dimensões que aqui nos apresentaram dessa estratégia, desde a prevenção à redução de riscos, eu fiquei muito satisfeita e também muito curiosa e agradavelmente surpreendida com o forte investimento na redução de riscos, 2 milhões de euros. É justamente por aí que se introduzem muitos ganhos em saúde e também que aproximamos os toxicodependentes do consumo, tentando diminuir, como o relatório também nos dá conta disso, todos os problemas associados ao consumo e a doenças infectocontagiosas, como o VIH-Sida. Portanto, saudar esta estratégia de redução da oferta relativamente à redução da procura, eu não posso deixar de referir também o que aqui foi dito, nomeadamente o contexto adverso, em termos europeus, as novas rotas de tráfico, o que vão impor um maior controle das nossas estratégias para conseguirmos, de facto, fazer face a estes novos desafios que se colocam. Eu sei que o tempo é pouco, eu teria muito mais coisas a dizer, não vou poder fazê-lo, não posso deixar também de registrar algumas problemáticas muito associadas aos consumos, quer aos policonsumos, no que diz respeito às questões da violência doméstica e ao aumento da violência, o que muito nos preocupa, mas as perguntas então que eu deixo, dado que não tenho muito mais tempo, é face a tudo isto, como é que se podem inverter estes padrões, há aqui padrões repetitivos, há retrocessos, mas há padrões repetitivos, o que é que podemos fazer mais para que estes padrões repetitivos, ainda assim, diminuam? E que estratégias, pese embora tudo o que estão a fazer na prevenção? E fiquei agradavelmente surpreendida com tantas horas de prevenção, apesar de tudo isso, que tipo de prevenção é que é preciso introduzir? Será uma prevenção mais específica, mais focada para que ela seja mais eficaz? E perguntaria se estas prevenções têm sustentabilidade, ou se são ações isoladas que depois se perderão e, nesse caso, podem não surtir os efeitos que muito desejaríamos. E uma pergunta final, Dr. João Golão, como é que podemos ousar novamente, como já ousámos há 20 anos? Muito obrigada.